Aqui estou mais um dia, sou o Lucas Folkin, e na análise, na crítica e na interpretação de hoje eu trago para vocês um filme chamado O Aprendiz, que foi lançado hoje, dia 17 de outubro, nos cinemas. E o filme diz, O Aprendiz, a sinopse do filme, é não recomendado para uma menores de 16 anos. O Aprendiz acompanha a ascensão da carreira de um dos maiores e mais polêmicos empresários dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A trama segue um jovem Trump, interpretado ali por Sebastian Stan, na cidade de Nova York, entre os anos 70 e 80, buscando erguer o império de negócios imobiliários da família. Enquanto tenta fugir do governo americano de um processo judicial importante. E na relação que estabelece com o advogado Roy Cohn, e que é interpretado por Jeremy Strong, é que Trump aprende as artimanhas e os truques necessários para mentir, para passear e sair por cima. Entre elos de poder e amizades e o sentimento de mentor protegido, o filme narra a história da origem de uma figura complexa, com traços vilanescos e o encontro com o mesmo mestre perfeito, um crespuloso e impiedoso para suas ambições, e o nascimento de uma importante dinastia americana, e de quem veio a se tornar o 45º presidente dos Estados Unidos da América. Então essa é a sinopse do filme O Aprendiz, tá aí hoje nos melhores cinemas. E talvez você pergunte, será que vale a pena assistir esse filme? O cachorro já tá aqui de novo, meu Deus do céu. Então, a pergunta é essa, será que vale a pena, sei lá, gastar seu dinheiro para ir assistir O Aprendiz? Então, esse filme foi ganhando muito espaço em várias publicações de culturas, cinema, e não houve diferença e também não teve tantos questionamentos que surgiram. Porque lançar um filme biográfico sobre a trajetória de Donald Trump, que é um cara muito controvérsio desde o início de sua vida pública, também até o seu dramático fim de mandato como presidente dos Estados Unidos, e às vésperas das eleições, é parte para uma parte do público como... Como esse filme, ele soa assim na sua mente, talvez automaticamente como uma espécie de publicidade para a imagem da pessoa dele ser retratada, principalmente que ele tá meio que, vamos dizer, em campanha, né? No entanto, esse não parece ser um longa-metragem que vai entrar na lista de favoritos do atual candidato à presidência. O diretor desse filme é Ali Rabin-Bassan, que é um cineasta iraniano, e iraniano, hein? Que ao longo de sua carreira tem retratos... tem retratado vários monstros nas telas, como produções como Roy Spiderman, Bird e Trilester Hoffwuss em seu currículo. Só que agora ele tem um aprendiz, tem um roteiro ali de Gabriel Schirman, daquele filme Independência e Dei o Ressurgimento, o Ressurgimento, e esse cara talvez não é uma desumanização de Donald Trump, eu acho que eles não quis fazer isso. Inclusive, na primeira hora, é até possível você sentir certa empatia por ele, que parece mais fraco e minúsculo do que o normal, mas a pergunta que eu quero calar é se eles chegam a mostrar que ele era meio que trapaceiro, fazer essa arte humana, por que será que Donald Trump permitiu fazer um filme assim sobre ele, que ele teve que permitir, ele teve que dar o aval, pode fazer, senão os caras tomariam um processo muito grande. Então, esse filme, ele é ambientado entre os anos 70 e 80, e eles vão realmente acompanhar essa ascensão de Donald Trump no mercado imobiliário, e acompanha também muitas coisas e tudo que tem a ser na vida dele. Também a gente não pode negar que a filosofia se reflete no comportamento de Donald Trump, enquanto presidente, mas esse filme não trata necessariamente das consequências do cenário político estudantil, e sim, esse filme trata de uma causa. A estrutura que fomentou a persona de Donald Trump, o jeito de Donald Trump, ela é fortalecida por um homem que tinha os tribunais e os figurões da cidade nas palmas das mãos dele. E o recorte que mais nos interessa no filme, o aprendiz, é isso. E também tem os fatores que vão determinar que em mãos estarão o poder, que nessas mãos estarão o poder, que são muito anteriores aos votos nas urnas eleitorais, quando ele perde a eleição por Biden, que eu também acredito que não foi uma eleição séria. Então, essa primeira versão é de Donald Trump, que temos no filme O Aprendiz, é de um jovem que está ingênuo, é um jovem sonhador, desacreditado pelo pai, e com cara ali de coitado, e não demora muito até que ele conheça o Roy Cohn, e começa a se espelhar nele, e ele como uma admiração de um irmão caçula, assim, de um irmão caçula para um irmão mais velho. Então, ganhando confiança o suficiente para depois descartá-lo, né? De qualquer forma, o advogado não é uma peça da qual ali você vai sentir pena. Então, no filme O Aprendiz, Jeremy Strong, ele vai encarnar um personagem muito odiável, que é seu Kindar Roy. Inclusive, por alguns momentos, sua interpretação de Roy Cohn quase nos traz lembranças do personagem de Succession, quando ele finalmente consegue imprimir todo tipo de homem poderoso que odeia cumprir todas as leis e também ser visto ali como vítima. Ele não sorri com os olhos e é muito indiferente ao fato de você gostar ou não dele. E aí que sua atuação, ela vai ganhar a vida. Black, para com isso. Lambeção, cachorro. Já a interpretação de Donald Trump, ela te intriga do início ao fim, navegando ali no limite entre Sebastian Stan e uma sátira do Zorra Total, mas conseguindo se equilibrar conforme a narrativa do filme vai se caminhando. Para quem esperava Total, canastrice ou idiotice, o resultado foi muito compreendente. É muito natural ver o político se tornando o Trump, que conhecemos mesmo, e a atuação de Sebastian vai conseguindo gradativamente trazer os maneirismos do ex-presidente. Também inclui o biquinho que ele faz durante todas as falas, conforme sua vaidade social, sua vaidade física vai aumentando. Também temos que dizer que a maquiagem e o figurino, eles completam muito esse trabalho e que ao não fazer dele uma nítida, eles não fizeram dele uma caricatura, apostando até mesmo em um filme meio tom laranja, um mais natural que Trump na vida real. é um pouco mais natural, né? Então, para torná-lo uma piada explícita, que poderia tornar ele uma piada explícita, o que não tornou ele uma piada, né? Então, Sebastian Stan está ali repugnante ao ponto de tossermos o rosto com uma aversão de vê-lo em cenas de flerte que são um pouco até românticas. E é fácil esquecer que é ele ali, entende? Então, ao longo desse filme, a dinâmica da dupla FLEC! PARA COM ISSO! PARA COM ISSO! Ao longo desse filme, a dinâmica dessa dupla, que já mostra ser ali uma tragédia anunciada, se intensifica conforme Trump vai sugando todos os aprendizados que o mentor dele explica para ele. E o mais interessante é que o filme, apesar de seu título não tentar colocar um político ali como uma figura passiva e muito influenciada por o advogado dele, a começar pelo fato que a história já começa com o Trump sendo processado por impedir que algumas pessoas pretas aluguem em casa em seu prédio. Ele já é problemático antes de se conectar com o seu advogado. Então, a história desse filme é muito mais sobre um homem pequeno que recebeu muito poder em suas mãos e ele mostrou ali o verdadeiro eu dele, entende? Então, esse filme é uma obra um pouco biográfica que pode ser um tiro no pé ali do idealizador do filme e se não houver uma seleção ali muito cuidadosa de todos os acontecimentos expostos em um período ilimitado ali de tempo. o barulho da noite Então, a gente está falando sobre momentos que são momentos históricos e que pode não ser muito interessantes para vocês mas que vão dar algum tipo de contexto sobre o que o filme está entratando. Tem as cenas gráficas de cirurgias plásticas na cabeça de Trump e também tem as desbranzeamentos artificiais do advogado dele que vão adicionar um pouco de humanidade para o filme ser público. Então, uma grande qualidade que esse filme O Aprendiz tem é que ele sabe a hora de parar sabe a hora de ter um fim e todos nós sabemos que Trump se tornou o presidente dos Estados Unidos e tem as conversas engraçadias em torno de um cenário político em um país num cenário muito difícil e o filme ele é muito objetivo com o que ele pretende dizer espalhar retratar e é um tipo de filme que tem um recorte bem proposto sem tentar se agarrar no mundo inteiro ali nas mãos desse filme então a história assim sobre Donald Trump ela é boa no entanto também é um filme que faz questão de apresentar uma parte de uma dinastia que se tem uma grande falha e que vai se renovando com rostos novos mas mantém ali os mesmos ideais entende e que apresenta várias contradistões tem várias fraquezas que são sustentadas nesses relacionamentos superficiais entre todos os poderosos então o filme O Aprendiz ele também traz polêmicas à tona tem esse relacionamento de Donald Trump com sua primeira esposa a tcheca Ivana Trump que interpreta ela é Maria Bacalova também tem muitas passagens pelo contexto familiar que ele viveu tem as visões de todos os negócios dele então o filme O Aprendiz provavelmente não é um filme assim do seu favorito ex-presidente dos Estados Unidos e também nem é um filme assim favorito para seus apoiadores quanto também as acusações de Trump sobre o filme ter um potencial que mina sua atual candidatura e vem para tentar sensacionalizar todas as mentiras já contadas ou desmascaradas então eu acredito que não tem nada a ver com isso e também não é para tanto também nesse filme o Aprendiz não há nada realmente que vai te surpreender e que possa trazer um comportamento diferente de Donald Trump também não não há nada que desvaloriza o que ele é ou a essência dele e que atrapalha a candidatura dele acredito que é um filme que conta um pouco de quem ele é conta os erros e os acertos dele e acredito que é um filme que fortalece a candidatura de Donald Trump então eu recomendo vão lá assistir o filme vale a pena ficou massa a gente teve acesso em primeira linha tranquilo o filme vale a pena assistir vocês vão gostar muito vão discordar muito também principalmente os comunistas os comunistas vão odiar o filme e a galera de direita e talvez até de centro vão curtir muito o filme então é isso eu fico por aqui eu vejo vocês em outro momento Jesus te ama muito creia nele entregue sua vida para Jesus Cristo que ele vai cuidar da sua vida vai cuidar do seu coração vai pôr em ordem a tua vida se você abrir o coração para Jesus Cristo e deixar Jesus Cristo entrar na tua vida então é isso eu fico por aqui até a próxima análise até a próxima crítica a próxima interpretação e o próximo filme resistiremos muito e o próximo filme e o próximo filme